Estão comentando aqui que é antiético isso que eu estou fazendo de ler mapa de celebridade. Então, a primeira coisa que eu vou avisar, não é antiético porque os dados são públicos. Segundo, eu não estou fazendo leitura de mapa, eu estou mostrando 2% do que é a linha do meu curso básico, o princípio de uma leitura de mapa. Leitura de mapa é muito mais amplo do que esse tipo de coisa que eu estou fazendo aqui. Ah, mas é um negócio tão lento, a leitura de mapa durou o quê? Umas 10 horas? Não, eu estou fazendo uma apresentação didática. Uma leitura de mapa é muito mais técnica, muito mais objetiva e eu não fico mostrando passo a passo para as pessoas quando eu estou olhando o mapa. Pelo contrário, eu já mando uma gravação com todas as informações já traduzidas sem ficar explicando quem é regente de quem, quem conversa com quem, a não ser que a pessoa já entenda de astrologia e queira conversar em técniquês comigo. Aí tudo bem, eu converso em técniquês com ela também. Fora esse caso, eu já vou direto nas observações importantes para responder as perguntas específicas e também dar orientações de alguns outros pontos que sejam de mais relevância, que mereçam algum alerta mesmo que a pessoa não tenha perguntado, se for o caso. Bom, e agora eu vou ler o que a pessoa comentou aqui em resposta a um post que diz, ninguém é obrigado a fazer, no caso fazer o mapa, né? Se está achando caro, não faz é simples assim. Gente, realmente, tem preços e preços. Agora, eu não deixo a pessoa sem opção. Se a pessoa acha que está caro, que não consegue esperar na fila, até porque a fila demora mesmo, só estou podendo entregar agora lá no início do ano que vem, o que acontece? Eu falo, olha, tem esses mentorandos, tem esses ex-alunos, tem esses amigos, tem esses colegas, a pessoa não fica sem opção, não fica de mãos abanando. Isso é muito importante. E a outra coisa é que assim, cada uma dessas pessoas vai ter um preço e um formato de atendimento. Então, de novo, a pessoa não vai ficar com mãos abanando. E aí, o que eu quero ler do comentário, eu falo, bom, depende a quem diga que a astrologia está no patamar da medicina, eu discordo disso, não está no patamar da medicina, mesmo que você comente depois aqui, guardadas as devidas proporções, haja diferença nisso daqui. Eu sempre falo que a astrologia é uma ferramenta que vai ajudar você a tomar decisões melhores por conta de uma visão que ela vai te passar, que vai ajudar a entender o que existe de facilidade e dificuldade nos mais diversos setores da vida. Seguindo aqui, seria como dizer que sou médico, tenho conhecimento para salvar a vida de quem pode pagar, se não pode, paciência, de jeito nenhum. Saúde é uma necessidade. As informações que você tem com a astrologia não são uma necessidade, são um auxílio, não são necessidade. Astrologia não é saúde, astrologia não é oxigênio, astrologia não é água. Não é algo que põe em risco sua vida. Isso é muito importante. Que tem gente que quer forçar a astrologia a goela abaixo dos outros. Não, não é desse jeito. Astrologia é um conhecimento que vai te ajudar a trazer reflexões interessantes sobre objetivos de vida, planejamento de vida, melhores e piores momentos para finanças, sociedades, viagens, estudos, mudança de carreira, etc. Ajuda no planejamento, mas não é necessário como medicina, como água, como oxigênio, como energia elétrica. Isso sim são coisas necessárias. Então, deixar isso bem definido aqui. E aí a pessoa complementa, eu pessoalmente considero extremamente antiético fazer leituras públicas de qualquer coisa e pessoas que não solicitaram ou autorizaram, mas cada um com suas escolhas e suas prioridades. Esses mapas que eu trago aqui, primeiro, não são leituras de mapa. São 2% do que a pessoa vai aprender no meu curso básico de astrologia. Eu tenho utilizado como exemplos de referência de aula. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, são dados já autorizados publicamente. porque eu pego de um site que tem mais de 60 mil mapas de celebridades e esse site é público, se chama Astro Theme. Vou colocar uma imagem aqui na tela do site e vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, inclusive, para você ficar à vontade. Acho que são 66 mil mapas atualmente de celebridades e figuras históricas que tem ali. Eu jamais pegaria um mapa que não fosse autorizado. Bom, o que mais que eu posso explicar aqui? Realmente eu não tinha prestado atenção nesse pequeno detalhe de explicar que esses mapas já são públicos, já tem uma fonte pública. Então, eu não estou invadindo a privacidade de ninguém. Bom, no mais, eu tenho que agradecer essa cutucada porque realmente eu precisava explicar o porquê dessas coisas. E, de novo, como eu falei, a intenção é uma intenção didática de mostrar um gostinho, um pedacinho do que existe de conteúdo no meu curso. E no meu curso eu estou pegando mapas hipotéticos para poder levantar várias questões diferentes, porque o importante ali não é saber como aquela pessoa vive, até porque os mapas são hipotéticos, mas e sim quais são todos os possíveis desafios dentro dos diversos contextos diferentes de vida, de maneira que os alunos consigam entender como adaptar a leitura para cada tipo de contexto. Coisa que ficaria muito tediosa para colocar aqui no YouTube. Por isso que eu acabo preferindo ir pegando o mapa de celebridade também para explicar uma coisa importantíssima. O mapa de celebridade é como qualquer outro mapa, vai ter dificuldades e facilidades. E mais, que é para também quebrar com aquela ideia que as pessoas têm de que para ser famoso, rico ou ter algum destaque na vida, tem que ter alguma ajuda do mapa. Não, não tem. Eu tenho trazido muitas vezes mapas horríveis e mesmo assim essas pessoas conseguiram destaque, conseguiram fama, conseguiram dinheiro, apesar das dificuldades que tem do mapa. São inclusive exemplos para pessoas que têm algum conhecimento de astrologia, julgam o mapa delas como algo horrível e acabam desistindo de um sonho de ir atrás de alguma outra coisa por conta desse mapa de achar que a vida não vai ajudar. A vida vai dificultar, mas não vai impedir. Isso também é uma coisa importante e digna de nota. E você que assistiu até aqui, clica no link no primeiro comentário fixado para estudar astrologia tradicional comigo. Espero ter explicado de um jeito simples e fácil de entender. E clica no joinha para dar aquela força para o canal, se inscreve e compartilha com os amigos também. A gente se vê no próximo vídeo.